Música 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 A minha formação toda foi em dança, né? Mas quando eu comecei a pesquisar as danças da tradição popular, eu comecei a me voltar para a música, para a percussão. Música Música E a ideia era pesquisar uma dança, construir uma dança contemporânea a partir de uma dança da tradição popular aqui de Alagoas, que era o coco. Música E não só da dança enquanto estrutura, movimento, som, figurino, mas do universo, todo o contexto, todo o universo simbólico que estava ao redor dessa dança. Então esse trabalho, Pé, Umbigo e Coração, surgia daí, né? E o pé tem uma história muito forte na minha formação em dança também. E essa relação, assim, com o chão, com a terra, com a história da gente, né? Música Música O umbigo, porque é uma dança que tem umbigada, né? E coração era pela relação de paixão que eu estabeleci com esse universo da cultura popular, né? Daí, pé, umbigo, coração, cabeça, tonco e membros. Música Música Quando eu apresentei o trabalho, na época aqui, em 2000, né? E pra Maceió foi algo muito novo e as pessoas falavam assim, ah, mas isso não é dança, mas isso é teatro, mas isso, o que que é isso? Isso é expressão corporal. Então foi um trabalho muito impactante aqui. Música Música Eu acho o Lorca, eu acho que o texto, Yerma, né? Na minha visão, é extremamente contemporâneo, né? Pelo menos o conflito que eu tô pegando, assim, ele trata o quê? Da maternidade, da vontade que aquela mulher tem de ser mãe e da impossibilidade de ser. Música O Lorca, eu acho que ele tem uma coisa também, não sei se eu poderia dizer que ele é nacionalista, mas todo o trabalho dele é muito relacionado à cultura dele, ao lugar dele, né? E eu também encontro no texto muitos espaços onde eu vejo essa relação com o universo que eu trabalho, que é o universo das tradições populares, principalmente aqui de Alagoas, né? Então o texto o tempo inteiro é entremeado por canto, por música, né? Por cenas de procissão. Então isso me remete ao meu universo, ao universo que eu trabalho, ao universo que eu pesquiso, né? Música E tem uma questão da estética mesmo que eu quero trabalhar, da movimentação dos balharinos. Então os balharinos estão se impregnando desse universo da cultura popular, com essas pessoas, com essas danças, com esses ritmos. O Guerreiro é um folguedo que tem aqui em Alagoas, que ele tem partes. As partes funcionam meio como uma opereta. O Guerreiro é um alto, que tem a parte cantada e dançada, e tem uma parte teatralizada, onde os personagens têm um texto. Espera aí, para o senhor ver. Boa noite, majestade. Quero sua festa. Eu disse para minha amada, vou te levar para a cabela, no capítulo da novela, da mulher apaixonada. São Jorge mora na lua, e seu cavalo montado. Lá ele está concentrado, e lá é morada sua. Lá ele continua, e de lá ele não foge. Fasso, vamos! Fasso, vamos! Fasso, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 VOU PÉ! MÚSICA 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 Lá ele está concentrado e lá é morada sua O guerreiro é um folguedo genuinamente alagoano, né? E se a gente for comparar com os demais folguedos do Brasil, ele é recente, né? A gente consegue localizar o período que ele se originou, mais ou menos na década de 30, por aí. Ele, na verdade, ele remanesce do Caboclinho e do Reisado, né? Que são folguedos que a gente encontra em outros lugares do Brasil, né? Então, o guerreiro é uma manifestação genuinamente alagoana. O guerreiro, ele tradicionalmente, ele acontece na época natalina, né? Vai até 6 de janeiro, que é dia de reis. Normalmente, os grupos, quer dizer, antigamente, os grupos saiam em turnê. Os guerreiros eram trupes mambembes, né? Eles saiam em turnê, passavam dois meses, dezembro, janeiro, viajando de cidade em cidade, vendendo a apresentação, né? Nas fazendas, nos sítios. Eu sei que os espelhos, né? Têm um sentido de refletir as energias negativas, né? De refletir no sentido de não deixar absorver as energias negativas, rebater. A igreja, o guerreiro tem uma relação muito com a igreja católica também, né? O rezado, se rezava o divino para se abrir a sede. Quer dizer, a primeira coisa que se fazia antes de se dançar era rezar o divino. Olha o tom, olha o baião tamborzeiro, assim pra cantar terreno, pra ninguém não reclamar. O rezado, se rezava o divino para se abrir a sede. O rezado, se rezava o divino para se abrir a sede. O rezado, se rezava o divino para se abrir a sede. O rezado, se rezava o divino para se abrir a sede. Oh, legal! E não, eu pergunto todo mundo lá na sede. Justo. O rezado, se rezava. Nesse trabalho, eu quis trabalhar essa relação de improviso da dança com a música, ver como a dança estimula o músico e como o músico estimula o dançarino ali no processo de fazer a dança. A relação com o improviso é uma coisa que eu trago muito do meu processo de formação em dança. Eu trabalhei com pessoas em São Paulo, Clausiana, Maria Duches, principalmente Dona Maria, que a gente trabalhava muito com improvisação. Então, isso está aparecendo no meu trabalho como método de criação, mas não especificamente buscando essa relação que o artista popular tem com o fazer artístico no sentido do improvisar, mas no sentido de buscar uma relação mais despojada com o fazer, menos crítica, abrir um espaço através da improvisação para você dar vazão ao seu espírito criativo sem tanto senso crítico. A minha questão agora é muito assim, como se dá a construção musical e como se dá a construção coreográfica. Como um procedimento pode interferir no outro e o que pode ser gerado a partir dessa interferência. Estou muito interessada em pesquisar isso. Pesquisa em arte é algo difícil no Brasil. Não só em Alagoas, em Alagoas imagina, né? Então, assim, não tenho subsídios, não sou subsidiada para desenvolver a pesquisa. Tanto que eu tive que dar uma parada, assim, do pé umbigo para esse espetáculo que eu estou começando a montar. Teve uma pausa aí. Teve uma pausa aí. E como é que você vai medir a outra? Essa chegância que a gente vai ver é em coqueiro seco, né? Que é litoral aqui. Também acontece na época natalina. Eles dançam em cima de um barco. Eles constroem um barco naquela época para dançar. Depois o barco é destruído. O pacífico, contra-meche o piloto, põe o barco a navegar. Sim, senhor! Marieiros! Sim, senhor! Amanhã prepare o barco. Com toda a artilaria, temos que seguir viagem para o reino de Turquia. Sim, senhor! As músicas, elas falam muito dos episódios marítimos, né? Dos marinheiros, das navegações. Contra a merda e puxa os ferros, piloto a manobrar. E o vento está solendo, lá no alto mar. Contra a merda e puxa os ferros, piloto a manobrar. E o vento está solendo, lá no alto mar. Alagoas tem um... não é porque eu sou alagoana, isso é fato, né? Mas é um dos estados que tem maior variação, né? De manifestações da cultura popular. Mas, no entanto, não tem o vigor que a gente vê, por exemplo, no Recife ou em Salvador. O que mais me preocupa aqui é a falta de adesão das pessoas mais jovens, né? Que é quem vai prover a continuidade disso. Então, esse pra mim é o maior problema. Mas a gente tem muita coisa viva ainda, latente e com força, né? Música E o que mais me preocupa aqui é a falta de adesão das pessoas mais jovens, né? Que é quem vai prover a continuidade? E o que mais me preocupa aqui é o maior problema. Ainda não tem muita coisa viva ainda, latente e com força, né? E o que mais me preocupa aqui é o maior problema. Ainda ontem recebi carta da morte da minha sogra Está metida em chegança Me vejo em grande trance e o navio está em manobra Se derrubou pelo mar que voou Adeus, adeus, alagoa Até quando eu voltar Adeus, adeus, alagoa Saudade, vamos pegar A nossa pátria querida A nossa terra natal Vamos passar para a terra Ter um mar de boa Adeus, adeus, alagoa Saudade, vamos pegar A nossa pátria querida A nossa terra natal Vamos passar para a terra Ter um mar de boa Adeus, adeus, alagoa